Eu não perdi o fio do que o senhor havia falado ali, então vamos para o louvor. Como a gente consegue identificar que um louvor foi para Deus e como a gente identifica que o louvor foi para os homens? Bom, eu não tenho tal capacidade para discernir isso aí. Agora, vejam bem, ino é runos, é um louvor a Deus. Um louvor a Deus, eu entendo, Fábio, que seja um louvor que traga à tona os atributos de Deus, a divindade de Deus, aquilo que Deus é. Sabe, aquilo que Deus realiza, aquilo que Deus, sabe, porque tem uns hinos aí que o cantor tem que ser preso, porque são ameaças. Deus vai te quebrar, Deus vai fazer isso, vai tirar de você e colocar poder. Não, isso não vai acontecer. Pode, não vai acontecer. Agora, quando o hino, por exemplo, os salmos, nós temos 150 salmos, não é? Os salmos, eles são divididos em três categorias. Hinos, salmos que louvam a Deus, salmos tristes e salmos dos cânticos dos degraus que os judeus usavam quando iam para Jerusalém. Na categoria dos salmos que louvam a Deus, isto é um hino, que Deus é santo, que Deus é digno, que Deus tem, que Deus faz. Hinos que a tônica seja Deus, mas alguns hinos a tônica é o homem. Aí você diz, o camarada está sofrendo e houve um... Sapateia, quando Deus, quando se atinge Deus, quando se louva a Deus, Deus age. Atos 16, a Bíblia diz, tendo cantado... Oh, perdão. E eles cantando e oravam, cantavam e oravam. O que aconteceu? Houve um terremoto. Atingiu Deus e quando atinge Deus, Deus desce na igreja. Essa é a ideia do hino. Então, a única coisa, a base que eu tenho para o hino, que é do agrado de Deus, é quando ele é a principal pessoa do hino. Quando ele é a principal... Ele é digno, ele é santo, ele é onipotente. Hoje não, você, meu amigo, você, meu irmão, e Deus vai pegar. Eu venho cansado de uma agenda e o rapaz disse assim, pastor, eu posso colocar um hino aí para o senhor avaliar? Eu disse, não, eu não sou avaliador de hino. Ele falou, não, deixa eu colocar. Aí o hino era, olha, não mexe comigo não que você vai ver, Deus te pega. Eu digo, é melhor te ligar, porque você não está me tranquilizando. Hino não é isto. Os mais belos, hinos e poesias foram escritos em tribulação. Pastor, mas o hino, ele não pode também ser uma mensagem de Deus cantada para o ser humano? Não, não. É, eu acho que a mensagem de Deus é a palavra. Pronto? Não, não é só pronto, não. É porque eu estou meio cismado com o que está acontecendo e a gente está meio triste. Hoje tem um cantor, apesar que os cantores me respeitam muito, e tem um pregador. Mas às vezes o cantor, ele quer fazer aquilo que cabe ao pregador. Ele quer chamar a pessoa a aceitar Jesus, ele quer chamar a pessoa para orar, para Jesus batizar. Eu tive uma experiência agora que o camarada me deixou sem graça, porque eu tinha me preparado à tarde, eu ia fazer um trabalho bonito. Aí ele disse que Deus tinha falado com ele, aí começou a fazer apelo, e foi demorando, demorando, demorando. Quer dizer, para quê? E outra coisa que eu não ia entrar, outra coisa que me irrita muito, me permita, é pregador que não canta nada e queria cantar no final. É a mesma coisa, eu queria fazer a vez do outro. É porque tem um, eu sempre, eu vou honrar o cantor. Sim. Sendo conhecido ou não. Sendo conhecido. Mas nem sempre eu sou honrado. Porque eles têm uma humildade, não todos, meia dúzia só. Eles têm uma humildade contigo antes de a gente subir no púlpito. Mas quando eles pegam o microfone, parece que eles crescem. Eles não são mais aqueles caras bacanas, não são mais humildes. Não, eu vou fazer o que Deus está mandando, porque é o que Deus mandar, eu vim ministrar. Não, quem vai ministrar é o pregador, é o pastor. Ele vai louvar a Deus, ele vai preparar o ambiente. Gente, eu acho tão bonito o cantor, que canta 10, 15 hinos. Mas alguns hoje cantam um hino e uma pregação. Cantam um hino e uma pregação. E é um tal de que Deus falou, Deus falou. Já como nós estamos abrindo o coração, isso vai dar mais tudo. Pode falar, pastor. Corta aí, corta aí. Não, não, é assim, é aquela lapada. Eu estou com saudade, uma lapada nesse público que o senhor falava antigamente. Sabe que é o seguinte, ó. Nós nos preparamos. Só que a gente tem certo equilíbrio. Mas a pessoa pega o microfone e diz, olha, Deus falou comigo. Fala 10 vezes que Deus falou com ele. É muita intimidade, não é? Ô Deus tagarela, varão. Que isso, varão? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aí não fala uma vez com o pregador, tem culto que eu saio desviado. Eu estou desviado. É. Ô pastor, e fora aqueles também que fazem aqueles medley que não acaba mais. É, agora também, corta a partida. Deixa eu ouvir o Fábio. Tem tanto cantor maravilhoso. Sim. Tem uma geração aí, rapaz, que eu já tive o privilégio de trabalhar, estou trabalhando. Tem umas cantoras, uns cantores cheios de Deus, com uma graça, sabe? Entenderam o que eles querem fazer, o que eles vão fazer ali. A importância que tem ali. A importância dele estar no altar. Eu tive o privilégio de encontrar muitos. Esses negativos chegam a 6%. Mas eu já tive cantor que cantou um hino e entendeu que era a hora da mensagem. Eu já trabalhei com cantor de que eu terminei a mensagem, só olhei, ele já entrou no hino. Uma conexão tremenda. Porque ele está ligado. Eu vou dizer, esses não estão querendo cantar para fazer agenda. Mas aqueles que profetizam e descem e colocam a mão e só profetizam para quem está chorando. Por que não profetiza para quem não está chorando? E vale uma coisa que ninguém é burro. Profetizar que Deus está ouvindo a oração, não precisa. Profetizar que Deus revelou que o camarada tem problema, não precisa também. Que a tua luta vai passar também não. Que a tua luta vai passar. Então, por favor, assim como a maioria é de Deus, viu, Fábio? Você não imagina a conexão que se tem com o cantor. Quando o camarada chega sabendo o papel que ele tem, a importância que ele tem, meu amigo, ele faz até um trabalho maior do que o meu. Infelizmente, pastor, o senhor tem razão no que o senhor está falando. Existem alguns cantores que querem sobressair ao pregador. Aí temos ainda que conta a vontade depois. Não, coloquei o pregador no estreito depois. Quebrei tudo. Quebrei tudo e o pregador encontrou dificuldade para pregar depois. Essa é a visão. Mas eu tive com um rapaz uma vez que ele passou o microfone para ele e falou, vocês dividem. Ele chegou para mim, você vai precisar de quantos minutos para pregar? Aí eu falei, vou precisar de minutos. Tá bom, só vou cantar até tal hora. Falei, perfeito. O cara entrou em harmonia com o coração. Agora tem situações, também você convidou o cantor, não convide pregador. Por exemplo, Matos Nascimento. Convidou o Matos Nascimento, não precisa fazer pregador não. Ele vai fazer um negócio ali, no final ele vai dar aquela palavra. É um ministério diferente. Aí você querer juntar, por exemplo, você chamar o Matos Nascimento de um pregador local, é perder tempo. E tem um detalhe, viu, nós estamos aqui numa conversa boa, dizendo que é uma meia dúzia só de cantores. A minoria. A maioria tem compromisso, tem respeito. Respeita o pastor, respeita o horário que o coordenador dá. Não fica dizendo, não, eu só entrego quando o Espírito Santo mandar. Isso é falta de educação. De ética. É, isso aí prova que a pessoa não foi preparada. E dando um conselho aos cantores, assim, e vocês estão começando, é trabalhar em conjunto com o pregador e o pregador. E se for o pregador Cavalho Júnior, ele não vai ficar ofuscado, o cantor. Eu estive agora recente com um cantor do Sul, que ele é conhecido ali na região. Mas pergunte para ele se eu não coloquei ele do meu lado. Se não, eu poderia, eu gosto de cantar. Eu não sou ruim de cantar. Dá uma mostrinha aí para nós. Além do rio azul Faz o dueto, pastor, faz o dueto. As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Agora cantor mesmo está ali, pastor Rodrigo Pastor Rodrigo canta Esse é ministro de louvor